Oi Anariei, aqui ó, ei, 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 a grande roda sou eu, olha a chuva, é mentira. Ó pessoal, nós já estamos de volta aqui com o programa da comunidade, são 12 horas e 1 minutos, uma boa tarde pra você e aqui na Copa do Agora, esse kit festa que está aqui simplesmente maravilhoso pra você daí de casa, pra você participar. Participe, ligue 3307-3951 ou 3307-3952. Doce Torta está oferecendo pra você daí de casa, essa delícia aqui ó, de kit festa, pra você comemorar junto com os amigos, com a família, pra complementar ainda mais o seu arraia. E agora tem uma dica da Marcia Lasmar, é com você Marcinha, ei! Olha a fogueira são, João! É, é, nesse ritmo, Walter Frota, que eu vou dar dica pra você hoje, porque o programa hoje está em ritmo de arraia. E nesse ritmo de arraia, a gente vai falar também de saúde, de melhorar a memorização, e você que tem problemas cardiovasculares também, cardiovasculares também, a gente vai dar aquele toque legal pra você ter mais qualidade de vida. Já tá mais comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios da saúde, então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. E ele está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mais ou troca de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Walter, volto contigo! Iiii-há! Solta o som! É muito bom, né? É muito bom esse arrastaté saudável, essas festas típicas do mês de junho. As festas juninas chegaram e fazem a maior alegria de todos nós aqui em Manaus. Em muitos cantos de Manaus estão acontecendo aí festivais. Festivais tradicionais, nas escolas. Inclusive, hoje à noite, lá na escola da minha filha, lá no Brigadeiro Camarão, lá no São Lázaro, vai ter festa junina lá pra criançada. Olha, a Maria já está toda produzida, né? Botou lá a roupa de cowboy, né? De calgueu, de calgueu, calgueu, né? E logo mais ela vai se apresentar também. 12 horas e 4 minutos, Márcia, é com você! Walter Frota, eu estava ali tentando organizar a mesa da festa junina e me lembrei de Ivan Nascimento e Emir Fadu. E o pessoal que está em casa querendo saber como é que está esse desafio que está colocando eles à prova nesse período do ano, porque tem muita coisa gostosa. Tem barana frita, tem bolo pamonha ali da vovó Tereza, tem bolo do doce e torta que mandou pra gente. Olha aí, ó, desafio, Emir versus Ivan Nascimento. E o Emir foi lá na nutricionista. Vamos ver quem foi acompanhar o Emir, Ivan. O Fred Rocha foi acompanhar o Emir na nutricionista. Vamos ver a notícia que o Emir recebeu da nutricionista com o Fred Rocha agora na tela. Fred, é contigo. Olha, o desafio começa hoje para o apresentador do pódio que você acompanha no programa agora, Emir Fadu. Primeiro dia de consulta com a nutricionista. Você lembra, ele está em uma disputa com o diretor do programa agora, Ivan Nascimento. Quem que vai perder mais peso? O Emir Fadu já está aqui, 136 quilos. E aí, está ansioso nessa primeira consulta? É, realmente, eu estou bastante ansioso, né? A mudança de hábitos vai ser grande. Eu realmente vinha me alimentando errado. E agora com o bate-papo com a doutora Ilssana Gadelha, ela está fazendo o plano alimentar, né? A mudança de hábitos que vai me ajudar a ganhar do Ivan, né? Ivan, você que está assistindo, você vai perder essa confecção. Eu estou bem empenhado e com a ajuda da doutora que está aqui ao lado, a gente vai ganhar de você. Olha só, a doutora que está aqui na consulta, a doutora Ilssana Gadelha, o que ele já confidenciou aí que ele come bastante, doutora, além do que é para comer? Ele me falou que ele adora farofa, e muita farofa. E a cervejinha, no final de semana, um vinho, que ele tem uma coleção de vinhos, então a gente já vai cortar isso aí. Essa cervejinha, essa farofa, não vai pertencer mais a ele. Nesse primeiro momento, a senhora vai readequar os hábitos alimentares? Nesse primeiro momento é de reeducação alimentar, mudar esses hábitos ruins que ele adquiriu ao longo do tempo e adquirir novos hábitos mais saudáveis. Isso durante o programa e para a vida toda. Isso tem que ser definitivo, essa mudança. Depois de ouvir atentamente as dicas da doutora e de passar também pela balança de biopedância, os dados já foram coletados e estão aqui com a doutora. E na última segunda-feira, você acompanha no programa agora, que nós fizemos a pesagem, tanto do diretor de vinho do nascimento, quanto também do empador. Na ocasião, o EMI estava com 136 quilos, só que agora com os dados do regime que ele vem fazendo desde a última segunda-feira, ele está com quase 144, mas já tem aí uma perda de peso de mais de 2 quilos, né, doutora? Quase 2 quilos e também ele teve a diminuição do percentual de gordura, que estava 42, está 40,7, quase 2 também, né, mais de um pouquinho de 2. Então, ele está respondendo muito bem isso, que ele começou a fazer as caminhadas, né, e fazendo, mudando a alimentação do jeito dele. Agora, com a educação alimentar, o plano alimentar que eu passei para ele, agora ele vai conseguir bem mais rápido, que ele tem um metabolismo bem acelerado. E a única coisa preocupante, que eu já falei para ele, é essa gordura visceral, que o limite máximo seria 13, ele está com 24. Isso é uma gordura preocupante, porque ela também traz doenças cardiovasculares, né, então é uma síndrome metabólica. Então, a gente vai trabalhar com isso, com a redução dele do percentual de gordura e do peso que ele tem que perder. Agora, o detalhe é que, dentre os hábitos que ele vai ter que adquirir a partir de agora, água, somente água, ele não vai saber tão cedo o gosto somente da água, porque vai ser água com limão e ainda vai ser adicionado aqui o gengibre. Por que isso, doutora? O limão, ele é diurético, né, ele age como uma esponja, limpando nossas células, limpando os radicais livres e o gengibre é termogênico, então ele vai ajudar nessa queima de gordura, manter o metabolismo dele todo o tempo acelerado. Então, vai nos ajudar muito. Então, essa vai ser a água dele do dia. A questão da quantidade de comida que ele vai poder comer no almoço, mostra aí a palma da mão, Emífadu, para a gente explicar. Qual é a quantidade? De proteína, eu já expliquei para ele, a quantidade de proteína vai ser a palma da mão dele. Não é isso e nem as duas, é só uma palma da mão e tirando os dedos. Vai ser a porcentagem dele, a quantidade de proteína que ele vai utilizar. Nessa hora, você queria ter uma mão bem grande, né? Queria ter uma mão bem grande, ou então juntar as duas assim, né? Mas já que não pode, vai ter que ser só isso aqui mesmo. Você está indo bem, né? Eu acho que você está na frente do diretor do programa agora, Ivan Nascimento, ou não? É, eu tenho pena, Ivan, do seu bolso, né? Você vai ter que desembolsar realmente esse valor. E eu estou bem empenhado e agora com o apoio da doutora Ilçana, vou conseguir ganhar essa aposta. Então pronto, esta é a primeira consulta do Emífadu. Façam suas apostas. O desafio já está lançado desde a última segunda-feira, quando eles fizeram aí a pesagem. Eu volto com vocês ao estudo. Obrigada, Fred Rocha. Um grande beijo para o Ilçana Gadelha. Conheço desde que eu era pequenininha, né, Ilçana? Não, desde que você era pequenininha. São 12 horas e 9 minutos. Emífadu já perdeu 2 quilos. Emífadu está caminhando e fazendo a dieta dele. E nessa hora eu estou olhando aqui para o suíte. Emífadu já está caminhando e fazendo a dieta dele, mesmo que por conta própria, desde o dia do desafio aqui. E Ivan Nascimento, o que está fazendo? O que o Ivan Nascimento está fazendo? Dizendo palavras... Tu está falando com o Walter. Está falando com o Walter. Eu quero ver depois. Eu quero ver depois como é que vai ficar, hein? 12 horas e 10 minutos, gente. Deixa para lá. Vamos lá, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. Vamos voltar a Parintins? Nesse fim de semana que está todo mundo nas cores. Vermelho e branca. Vermelho e azul. Poxa vida. Vermelho e branco, azul e branco. A gente vai trazer Parintins. Não, não dá. 12 e 10. Vamos lá com o Tadeu de Souza. A gente vai para o rápido intervalo. Não sai daí, não. É do norte, é do norte, é do mar, sacode um balanço gostoso, está cheio de amor para dar. O nome é de um negócio. Louca de passa, posso... É do norte, é do norte, é do norte, é do norte, é do norte.